Qual a palavra, vereador Natan Soares? Esse projeto que chegou nessa casa vai trazer benefícios para várias secretarias do município e uma das principais que vão ser beneficiadas é a Secretaria de Educação. Semana passada estive com o Secretário de Educação e até o mês me passou que a aquisição de vários suprimentos e equipamentos que vão atender a demanda da educação está dependendo desse projeto. Então, de grande relevância a aprovação desse projeto nessa casa nesse dia. Então, parabéns, Sr. Presidente, também por todos os projetos que chegam nessa casa que é de benefício da população. De imediato, o Presidente coloca a votação. É isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sobre um dos temas desse R$ 2.180.000 é a contratação de uma empresa, vereador Nenau, de projetos que a Prefeitura hoje tem um engenheiro com 20 horas e um arquiteto. Então, é insuficiente a mão de obra que nós temos no município hoje para elaborar os projetos. E aqui, os 10 vereadores trouxeram, conseguiram muito dinheiro para o município de Alta Floresta, graças a Deus. Então, é preciso agilidade nos projetos, porque esses projetos têm prazo. Passou o prazo, nós perdemos o recurso. Nós não estamos vivendo em época de perder recurso. Então, esse dinheiro, o prefeito também vai contratar uma empresa para elaborar os projetos. Passou o prazo. Passou o prazo. Passou o prazo. Passou o prazo. Passou o prazo.